Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. Lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar de segunda a sábados às 18h30 às 23h30. E pra você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começamos agora mais um programa. E o programa dessa semana está muito especial, porque a gente vai falar de óleos essenciais, a gente vai falar sobre culinária e isso tudo associado. Pra isso a gente trouxe a Rafaela Vieira, que é arquiteta, é consultora do Terra e também tem uma empresa de aromaterapia que se chama Sal da Terra. Rafa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Retornando ao programa com essa mesa deliciosa e associando tudo isso, todas essas delícias aos óleos essenciais. Sim, pra nutrir a arquitetura da vida, né? Que é o nosso corpo. Que linda, é verdade, né? Rafa, a gente associa muito os óleos essenciais à inalação e esquece que os óleos essenciais podem ser usados de diversas maneiras, entre elas a culinária. Exatamente, né? Claro que a forma mais usada é por inalação, mas o uso tópico também é possível, sempre diluído na pele e por ingestão. E na culinária é fantástico, né? Lembrando que a gente está aqui falando de óleos essenciais, que são extratos naturais das plantas, não são essências, as essências são sintéticas, então a gente está falando de óleo essencial e aí é muito importante a questão de qual óleo e da marca também. Ou seja, óleo essencial não é essência, a essência é artificial, o óleo essencial vem direto da natureza. E pelo que você falou, não é todo óleo essencial que pode ser usado por ingestão, né? E pro óleo, mesmo o óleo que pode ser usado por ingestão, ele precisa de um certificado de pureza. Exatamente. Que o Doterra, os óleos Doterra possuem essa certificação. Exatamente, a Doterra é o único óleo essencial, a maior empresa de óleos essenciais do mundo e são os únicos óleos essenciais que possuem essa certificação chamada CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. São mais de 50 testes que são feitos em cada lote e inclusive aqui no Brasil somente os óleos Doterra possuem o registro na Anvisa pra ingestão. Tanto que são inclusive compartilhados, né? Em cápsulas alguns óleos, né? Mas claro, nem todos os óleos podem ser ingeridos como você falou. Nem todos os óleos podem ser ingeridos e fico alerta também pras pessoas de casa para... vamos falar de alguns óleos essenciais aqui, né? Sim. Mas muito cuidado com a marca do óleo essencial que você vai estar utilizando. Por exemplo, hortelã-pimenta é um óleo que pode... que é comestível. Que é comestível, sim. E é fundamental também que você acesse sempre com um consultor de bem-estar e que o ideal é que tenha um curso de aromaterapia, que essa pessoa tem estudado pra isso. Porque a questão da ingestão é uma questão de quantidade. Ai, tem isso também, né? É. Na verdade, assim, ó, a gente consome óleos essenciais desde que a gente é pequeno, né? Quando a gente come orégano na pizza quando a gente era pequeno, né? Ou bota canela num chá ou... Então, tudo isso são óleos essenciais. Limão. Limão, é. Tudo é óleo essencial. Só que o que acontece? Agora eles vêm num outro formato, em vidros. Tá. E aqui, cada gota, né? Por exemplo, de hortelã-pimenta, como você falou, que tá aqui, ele equivale a vim... uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, é super concentrado. Concentrado. Então, quando a gente tá falando aqui na ingestão, vocês vão ver, eu vou mostrar a quantidade de gotas. Você tá usando uma, duas gotas pra flavorizar, pra saborizar o teu alimento. Então, vamos começar. O que que eu preparei aqui hoje? Vamos iniciar por essa pastinha aqui, né? Ela é de ricota de búfala. E aqui, eu coloquei... Então, misturei ricota de búfala, dei uma amassada, né? E coloquei uma... Não foi nem uma gota aqui, tá? Do coentro. Foi menos de uma gota. Menos de uma gota. Eu uso o queijo todo, uma gota pro queijo todo. Aqui foi menos de uma gota. Rafaela, como é que tu faz menos de uma gota aqui dentro? É, Rafaela, como é que você faz menos de uma gota? Eu uso o palito de dente, molho na boca do frasco e tempero a minha comida dessa forma. Entendi. Com o uso do palito. A gente vai fazer essa... Então, você faz a imersão do palito, né? Isso. No óleo, nesse... No óleo e misturo. E misturo, claro. E aqui é super fácil, gente. Mozzarella de búfala, piquei um pouquinho de cebolinha verde e fica uma delícia. Como eu não como lactose, né? E nem a proteína do leite, né? Entendi. É uma outra proteína. Eu fiz de búfala. E aqui tem, se quiseres experimentar, tem umas bolachinhas aqui de arroz, que eu gosto bastante. Fica muito gostoso. Entendi. Então, é... Uma outra possibilidade... Ah, eu vou comendo aqui enquanto você vai falando. Fica à vontade. Então, uma outra possibilidade também, que você pode servir, né? Pra você se servir, você se alimentar primeiro. Outra possibilidade pra sua família ou pros seus convidados, ou mesmo pra quem trabalha com alimentação, né? Pra quem é chefe de cozinha. Exatamente. Você já imaginou você propor uma culinária, né? Muito mais... Diferenciada. Criações diferenciadas. E o sabor fica muito marcante. Fica delicioso. A gente sente a diferença do... Parece um tempero. Aham. Demais. Eu adorei. E é isso mesmo. Por isso que é tão versátil. Às vezes, você não tem o coentro em casa. É isso que eu... E aí? E aí? Ah, eu tenho uma receita, eu podia fazer. Puxa, tá aqui, ó. O óleo essencial tá pronto. E aí, a gente tá falando de sabor, né? E... Mas também tá falando de saúde. Saúde. Exatamente. Com benefícios. Pra saúde, pra nutrição, como você falou, do corpo mesmo. É. Os óleos essenciais, eles estão em diferentes plantas. Nem todas as plantas possuem óleos essenciais, mas em diferentes partes da planta. Às vezes, no caule, às vezes na raiz, às vezes na flor, né? E pra que serve o óleo essencial na planta? Pra proteger a planta contra ameaças sazonais, ambientais. E também pra atrair polinizadores, por exemplo, como nas flores. Então, se faz bem pras plantas, imagina nós que somos natureza também. É, é uma maneira de trazer a natureza pra gente. Pra gente. Pra dentro de casa. Pra gente. É, pra dentro desta casa aqui, que é a mais sagrada, né? Uma outra possibilidade que eu fiz aqui também, eu temperei esse azeite. Ali tem mais ou menos umas 150 ml de azeite. E quantas? Uma gota? Três gotas. Três gotas. Então, assim, minha sugestão. Uma gota pra cada 50 ml de azeite de oliva. Uma gota de orégano aqui. Tá? Uma gota de orégano. Sempre. Ah, que boa combinação. Orégano. Orégano. Aham. Fica uma delícia. Pra você botar na pizza. Nós lá em casa, o orégano, ele é ótimo pras questões, assim, né? Desvermifugação, né? E o orégano a gente usa muito também pra tempero de saladas, lá em casa. Ah, é ótimo. Já deixa ele prontinho, leva pra mesa. O que que você usou nessa saladinha? Ah, aqui, Niki. Eu fiz essa saladinha especialmente pra ti. Peguei os tomatinhos menorzinhos possíveis. É, né? Aqui eu preparei o molhinho da salada. Então, tá a salada aqui em natura. Eu vou regar essa salada aqui com o molhinho. Esse molhinho tem o quê? Tem um pouquinho de sal, azeite de oliva. Eu coloquei vinagre, você pode colocar limão também. Botei um pouquinho de mel e duas gotinhas de tangerina. Duas gotinhas. Pra essa quantidade que tá mais ou menos... 150 gramas de salada. Isso. Daí, depois, se tu quiseres experimentar, além dessa salada aqui, eu preparei o tomate confitado. Ah, e esse daqui, gente? As pessoas que vão lá em casa, elas já estão esperando. Que essa é a minha essencialidade. Esse é o famoso. Toda casa tem o seu prato famoso, né? Esse é o meu. Que delícia. E que óleo essencial que você usa no seu confitado. Às vezes eu uso orégano. Hoje eu usei tomilho, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a cebola e o alho bem picadinhos, né? E deixei fritar um pouquinho. Eu faço na frigideira. Dá pra fazer no forno também. Só que demora um pouco mais de tempo. Eu faço na frigideira. E usei o azeite de oliva. Fritei um pouquinho, né? Essa cebola e esse alho. Eu coloco os tomatinhos e deixo eles, né? Murcharem um pouquinho. E ao final, quando já tá pronto, daí quando já tá um pouquinho menos aquecido, eu acrescento o óleo essencial. Aqui foi o tomilho, então. Aqui foi uma gota de tomilho. E por que que eu acrescento ao final? Se a gente aquece um óleo essencial, ele perde o efeito terapêutico. Sempre. Você até pode. Você vai ter o gosto. Mas você não vai ter o benefício terapêutico. Então, eu deixo esfriar um pouco e depois eu adiciono. Isso aqui é frio e aquilo é frio. Tudo frio, tudo frio. Limão, tomilho, orégano, todos os temperos que a gente usa. Os temperos. Às vezes a gente não tem em casa, o óleo essencial tá ali à nossa disposição. E eu não conhecia. Você que me trouxe essa informação. Associava muito lavanda, né? Outras, as flores principalmente, mas não aos temperos. E já que tu falou na lavanda, olha que inusitado. Que cozinha mais com identidade. Aqui eu fiz o quê? Que eu usei a lavanda, que é uma maravilha, né? Uma maravilha. Pra flavorizar chocolate. Isso aqui é muito gostoso. Muito bom. Acalma todos. Chocolate já é bom. O óleo essencial de lavanda é super relaxante. Super. Como é que você vai fazer o chocolate? Eu peguei chocolate meio amargo, né? Eu evito doces artificiais na minha casa também. Além do glúten e da questão do leite, né? Então, eu piquei o chocolate meio amargo. Eu botei um pedacinho de guardanapo. E pinguei uma gota de lavanda neste guardanapo. No guardanapo. Não no chocolate. Não no chocolate. E tampei, né? Abafei um pouquinho com um prato, né? E depois deixei ali umas duas horas. Tirei o guardanapo. Ele fica uma delícia. Uma delícia. Super fácil pra servir pra uma visita. E diferenciado. Mas fica um desafio, né? Uma lavanda melhor que a do Terra. Quem não experimentou ainda. É incrível. É diferente. E você pode agregar valor. Se você já produz, né? Doces funcionais. Agrega valor ao seu produto. Exatamente. É isso que eu tava pensando. Eu agrego ao meu. As pessoas vão na minha casa, elas gostam. Outra possibilidade. Frutas. Frutas. Então, como é que a gente vai fazer aqui com as frutas? Aqui, eu sugiro a canela, tá? A canela. Pra banana. E a uva. E a uva. E aqui tem o on guard. Aqui também tem canela, mas aqui tem cravo, tem alecrim, tem laranja. O on guard é um blend. É um blend de óleos. Pra imunidade, pra proteção, né? Isso mesmo. Ótimo pras frutas, pra alimentação também. Também. Eu gosto de fazer bolo e fazer a cobertura do bolo, adiciono o on guard. Preferencialmente doce. Ai, uma delícia. Bolo é uma gotinha. Mas eu acho que as criações aí você pode. Como é fácil pra fruta? Eu molho aqui o palito na boca do frasco e você perfura a fruta e já fica maravilhoso. Ah, entendi, já deixa na frutinha. Porque enquanto perfura é meia gotinha, né? Isso aprendi contigo agora. Meia gotinha é com palitinho. É. Só com palitinho pra eu conseguir meia gotinha. É, eu quis. E como você falou na questão da imunidade, aqui eu preparei pra você um mel. Mel. E coloquei, aqui tem umas 50 gramas. 50 gramas não, 50 ml isso aqui de mel. E eu coloquei o on guard aqui dentro. Uma gotinha. Não, aqui eu coloquei 5. 5 gotinhas. Daí eu coloco uma gota pra cada 10 ml, quando é a questão do mel. E aí você pode ir abrindo e ir comendo um pouquinho, né? Uma colherinha pequenininha, vai pegando cada vez um pouquinho. Quando você começa a se sentir, né? Um pouquinho irritado, né? Ou viu que a imunidade tá baixando. Esse mel aqui, ele é poderoso. Poderoso. Você pode adicionar, se quiser, aqui também a copaíba, que é um potente anti-inflamatório. Então, assim, esse mel aqui a gente gosta bastante lá em casa. Dá pra enriquecer. Aqui eu só coloquei o on guarda. Mas daí vai da necessidade, do benefício que você tá buscando. Pra facilitar a nossa vida, o Terra preparou um kit, né? Sim. Então, fala um pouquinho desse kit, Rafa. Aqui eu já tirei alguns olhos aqui dentro. São 10 olhos, são isso? É, são 10 olhos, né? Então, assim, tem pepper, tem pimenta preta, tem o limão tahiti, o limão siciliano, o lemongrass, que é o capim-limão, a laranja, o orégano, o manjericão. Então, são 10 olhos. Comestíveis. 10 olhos da culinária essencial. E acho que acredito que os 10 olhos que a gente vai usar na nossa culinária, na nossa cozinha, né? Que você vai usar mais, eles estão ali. E se você quiser, você pode acessar o kit, só o kit, ou o kit com o livro já com todas as receitas. Então, né? Ou o kit, ou o kit com o livro que já fica super presente, né? Esses daqui... Para os amantes de gastronomia, pra você que gosta de, né, de inovar na cozinha, gosta de, né, de experimentar receitas. E incorporar os olhos essenciais, acho que faz toda a diferença, né? É, e eu já vi pessoas assim que começaram a utilizar os olhos e começaram, inclusive, a abrir o seu negócio, né? E é um diferencial. É um diferencial. Enorme. Principalmente dentro dessa gastronomia funcional. Funcional, mas é saudável. Saudável. Rafa, muito obrigada, eu amei. Muito obrigada pelo teu carinho, por essa mesa linda. Eu gostaria que tu deixasse teu Instagram, o Sal da Terra, né? Ali tem todos os teus contatos, né, Rafa? Tem todos os meus contatos. O meu Instagram é o arroba saudaterra.aromaterapia. E é muito importante, quando você for acessar um óleo essencial do Terra, primeiro, acesse um óleo de qualidade, sugiro do Terra, indico sempre do Terra. Lembrando que o do Terra é o único óleo essencial que tem um certificado no Brasil para ser comestível, né? É, tem o registro, né? Tem o registro para isso. Para isso, né? Para poder ser ingerido. E que você acesse com um consultor de bem-estar que você conheça, que você tenha confiança, que você sabe que estudou aromaterapia para poder te indicar de uma forma adequada. Exatamente, lembrando da quantidade, né? Quantidade. Do tipo de óleo. Menos é mais dinheiro na TV. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco. Não saia daí! E aí Legenda Adriana Zanotto